O STJ faz parte da rede profissional mais conhecida do mundo. Veja no Giro de Hoje com Simone Aragão. Olá! No Giro de Hoje você vai conhecer mais uma mídia social que vem se juntar aos já conhecidos Facebook, Twitter, Orkut e MySpace. É o LinkedIn, a rede profissional mais famosa do mundo. E o STJ não ia ficar de fora das tendências tecnológicas. Confira! O LinkedIn integra informações profissionais a uma rede de relacionamento e contatos. Lançado em 2003 na Califórnia, Estados Unidos, ganhou rápida adesão. Os brasileiros engrossaram a lista depois do lançamento da versão em português. É possível publicar currículos e compartilhar experiências acadêmica e profissional, além de buscar contatos de empregos anteriores e colegas da área de atuação. O STJ tem uma página oficial. A gente publica todas as notícias que saem no site, também o que sai em rádio, da rádio e os vídeos publicados pela TV. O diferencial do LinkedIn é o foco profissional, que é uma coisa que não é tão presente no Twitter e no Facebook, que são as redes que a gente já participa. A rede possui mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo. Já ultrapassou o número de visitantes do Facebook. No Brasil, são 3 milhões de profissionais cadastrados. Nós vivemos em sociedade, nós buscamos a vida em sociedade. É natural, é inerente ao ser humano agir em sociedade. Então, se você tem um espaço que te permite conhecer mais pessoas, tem uma curiosidade de conhecer o novo, de conhecer o distante, né? De se aproximar daquele que, de repente, está em outro país, ou está em outra cidade, ou que traz outra cultura, qualquer outra informação, qualquer outra novidade para você. O objetivo do STJ é atingir um maior número de pessoas, levando a justiça para toda a sociedade. O sucesso, que já alcançou no Twitter e no Facebook, prova que estar em mais uma rede social é garantia de chegar cada vez mais perto do cidadão. Toda a iniciativa que a gente está tendo nas mídias sociais, o retorno está sendo muito bom, tanto em termos de colaboração das pessoas, quanto até para compartilhar informação. Então, é aumentar o alcance das informações publicadas, divulgadas pelo tribunal. Permite dar mais publicidade às ações que o tribunal realiza para a antissociedade e também promove uma maior integração entre os funcionários. Então, querendo ou não, o LinkedIn é algo que deixa as pessoas ligadas virtualmente, logicamente. E isso promove, além de maior interação, a possibilidade de haver uma maior velocidade de comunicação, não apenas com assuntos pessoais, mas inclusive com assuntos relacionados ao trabalho também. E na próxima semana, você confere os prêmios que o site Infanto Juvenil do STJ, o ST Junior, recebeu antes mesmo de completar um ano de lançamento. Não perca! Até lá!